Olá, pré-dois! Olha a atividade de hoje, coelhinho! Está chegando o domingo de Páscoa. Olha a minha orelha! Vocês gostaram? Tô linda, né? Vamos lá, pré-dois! Nome completo, não esqueça do dedinho para separar. Data. Primeiro você vai colorir todos os círculos que contêm as vogais de acordo com a legenda. Agora, conte quantas vogais de cada cor você coloriu e escreva ao lado da legenda. A letrinha A que você encontrar, você vai utilizar o lápis vermelho e vai colorir todas elas que você encontrar. O lápis amarelo, você vai colorir as letrinhas E que você encontrar. O azul claro, a letrinha I. O verde, as letrinhas O. E o azul escuro, a letrinha U. Depois do coelho todo colorido, nós vamos contar quantas letrinhas nós colorimos de cada uma. A letrinha A. Quantas letrinhas A eu colori? Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pôr o numeral cinco aqui. A letrinha E. Uma, duas, três, quatro. Eu vou colocar o quatro aqui. E continue com bastante capricho. Beijo para dois! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.